Bora galera, corrida online aqui no Forza Horizon 4 de Koenigsegg CCGT Eu expliquei no canal como que faz pra pegar esse carro, acho que não tem como mais pegar né Eu vejo que o pessoal fica perguntando sempre pra mim Muka, como é que você tem tanto dinheiro, depois baixa, sobe 900 milhão, 500 milhão toda hora Mano, eu fico comprando e vendendo carro toda hora Eu gosto de ficar fazendo isso Principalmente esse CCGT aqui, eu comprei uns 20 Aí eu vendo eles todos de novo Olha o carro do Obarauna Eu vendo eles todos Eu vejo que tem a galera que chega no canal e pergunta Mano, como é que faz pra ganhar esse tanto de dinheiro aí, não sei o que Geralmente é o pessoal de fora né Porque quem já é do canal já sabe que a gente faz tunagem Evento sazonal dá dinheiro pra caramba Então geralmente a galerinha que vem de fora Acha que a gente usa hacker né Mas mano, perde muita graça do jogo É muito melhor você aproveitar o jogo Dessa forma que a gente faz Tanto é que tem muitos inscritos aí Que falaram que voltou pro Forza Horizon E viram que tem muita coisa pra fazer Depois que acompanhou o nosso conteúdo É por isso que é importante Se inscreva, deixa o like, manda um salve nos comentários Pra você aproveitar aí Todas as dicas do canal Eu vi até ontem né Um dos inscritos comentou que Em um mês ele já conseguiu 20 mil pontos de tunagem E ele já pode vender os carros Por 20 milhões No leilão O esquema é esse cara O que dá dinheiro no jogo é vender carro no leilão Então é tipo assim Tem a galera que acha Que mano Eu preciso de 20 mil downloads Mano Eu acho que o Forza colocou errado Eles deveriam ter colocado 20 mil pontos Porque assim Você ganha Um ponto Se a pessoa Baixa a sua tunagem Você ganha Um ponto Se ela Curtiu a sua tunagem E você ganha Mais um ponto Se ela usar a sua tunagem Entendeu Então Que nem os caras Tá fazendo né Do canal O pessoal Copia todas as tunagens A maioria das tunagens Da minha lista De tunagens A galera copia as peças Faz a configuração padrão E compartilha Espera aí Um mês Mano Dá pra você fazer Duas tunagens por dia Por dia né Dá pra você fazer Duas tunagens por dia Então o esquema é esse Agora Quem quer Aquela coisa imediata Aí é só na base Da trapaça né Que não é o caso Aqui da gente Mais uma corrida online Aqui no Forza Horizon 4 A gente vai dizendo O TSR Mano Ontem Eu não sei quem foi O cara deu ideia Pra mim Eu achei interessante Quando chegar o meu PC Que não chegou Da Terabyte ainda Eu mandei pra lá Porque ele veio estragado Já tem uns Uns 7 dias Que não chegou ainda Ele deu a ideia Pra mim De testar Controles Controles paralelos Vamos dizer assim Eu já testava Antigamente Quando eu nem Tava nem aí Pra essa questão De qualidade E tal Porque eu tô vendo Que tem muita gente Que tá Tá difícil Pagar 500 reais R$ 494 No controle Do Xbox One Né Aí as vezes O cara Sei lá Quer testar um controle Aí normalzão Tá Um paraleluzão Dependendo do Da experiência E do preço Eu acho que eu vou fazer Esses testes Inclusive Quando chegar O meu O meu PC Da Terabyte Eu quero testar O controle Do Xbox 360 Jogando Forza Eu tenho essa Curiosidade E o preço dele Não tá Assim Não sei né Tá 150 reais Eu acho que tá O mesmo preço De dois anos Atrás Né Tá muito caro Velho Nossa Eu tô precisando De outro controle Porque eu quero Vender meu Xbox Aí Eu vou ver Se eu consigo Vender ele No mercado livre O pessoal Tá pedindo Um preço altíssimo Tá pedindo 1.500 No Xbox One No mercado livre Eu vou ver Se eu consigo Vender aí Por um preço Mais baixo Né É 800 Mil reais Aí dependendo Né Aí já compra Um controle E sobra Micharia ainda Mano Teve outra ideia Também De um dos inscritos Aí Lembrando Se você tá Curtindo o vídeo Até agora Deixa o like E manda um salve Se você não é inscrito Se inscreva Pra você aproveitar Todas as dicas Aí do canal Tá Olha só Um inscrito Tava Deu Essa ideia Parece que Quando eu For jogar No PC Dá pra Colocar Tipo Um espelho Do controle Do Xbox Na tela Eu acho Que eu nunca Vi isso Eu nunca Vi isso Porque no Xbox Não dá Não dá Eu quero Eu quero a sua opinião Se realmente Rola De fazer isso Se eu ver Que não vai ficar Muito estranho Eu coloco Pra galera Ver mais ou menos A dinâmica Do controle Achei bacana É isso Ele está Ele está Ele está com o pé Na cova Ele já está Tipo assim Está morrendo Coitado Aí depois Que eu Desfazer Desse PC E pegar outro Eu vou ver Se eu consigo Vender esse PC Com meu irmão Pra eu comprar Um monitor Porque Eu estou fazendo live A live está dando bem E eu estou precisando De um monitor Pra ler o chat Porque o monitor Que eu leio o chat É menor Do que um tablet A telinha Porque eu preciso Ver os controles A live todinha Aí Conforme a gente Vai melhorando Essa questão Eu vou trazer Pelo menos Uma vez na semana Deixar ali Mostrando na telinha Eu vou trazer Um vídeo De treinamento Também De rivais Aí pra galera Vou tentar Bater meus tempos Beleza Eu vou largar Em primeiro Mas isso Não quer dizer Nada Ai ai Eu não testei Ele depois Que eu aumentei O aero Troquei a roda Depois das críticas Vamos ver O que vai rolar É ruim Se for tonagem De muita velocidade Não deve ficar Muito bom Não Deve ser A tonagem Com pneu De rali Nossa Eu poderia ter Ido Né Eita Segura Depois Depois a gente Vai testar Em outras pistas Também Eu senti Uma melhora Na aderência Bora Segura Lucas Tá melhorzinho Mesmo Cuidado Eu ainda Tô com medo De arriscar Né Melhorou Melhorou Bora Segura Segura Lucas Opa Ah Melhorou Cara Melhorou Tá bem melhor Em curvas de alta Fala Henrique Beleza Só que eu tenho Que aumentar A aceleração Da sexta marcha Né Porque ele não Pediu a sexta Valeu Gabriel Agora eu nem olhei Peraí Tem que ver A questão Da quinta Depois Né Aí eu atualizo De novo Bora Ah Esqueci De colocar Um Desaner No Carro Vou ver Se eu aumento A Aumentar A aceleração Da última Marcha Tem que dar Uma forçada Nela Mais Aí eu vou Atualizar De novo E mandar Para a galera A tunagem De novo De novo De novo Tchau.